Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dante Pistolaço Dessa vez começo um outro vídeo aqui de reação Novamente reagindo ao meu parceiro aqui, o Mineiro Player RNG Ele gravou o segundo episódio aqui no Dante Comunicidade do Devil May Cry 1 Pra quem não sabe, é o Devil May Cry mais difícil na minha opinião Pelo menos no Dante Comunicidade, que pra mim o Dante Comunicidade do 3 nesse compareço daqui Mas então, antes de tudo, eu queria dar umas avisõezinhas antes de começar o react Então, eu ia gravar o vídeo do Far Cry 4 Eu gravei ele, sei lá o que aconteceu Mas foi um vídeo legal, toquei nos assuntos mais sérios, digamos assim Eu toquei sobre a religião, esse negócio assim Sobre como pelo menos a minha fez bem pra mim Se é assim, eu via religião no jogo e tal Não sabia se era religião real ou não Eu entrei nesse assunto, foi um vídeo legal e tal Viu a missão principal lá e simplesmente, velho Simplesmente não gravou Por algum motivo, é só esse jogo que tem essa safadeza, pô O cara começa a gravar, pensando Mano, tá gravando, velho Vou começar a jogar, hein Vou começar a jogar, beleza? Aí quando eu não grava porra nenhuma, velho E assim, não, já a terceira vez que isso acontece A segunda vez foi por causa de um negócio lá que deu errado Mas tipo, essa segunda vez simplesmente não tem motivo Simplesmente parou de gravar, tá ligado? Então, sei lá, velho O jogo não quer ser gravado Eu já tomei um direito autoral por causa disso Felizmente eu tirei o direito autoral É lá, meu cara vai estar tranquilo de novo Então eu vou gravar outro jogo, velho Peço perdão Um dia, um dia eu faço a sua live do jogo E zero ele no canal Mas tá aí, peço perdão por ter demorado tanto Primeiramente eu pedi que vocês deixassem o seu like pra dar aquela ajuda Se inscrever, deixassem o seu comentário pra aumentar o engajamento Eu costumo fazer vídeos de segunda a domingo Lá é toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo E vem quando eu faço mais lives extra Geralmente jogando com inscritos Dessa vez eu vou fazer uma live extra Na quinta Se quiser participar dessa live, me descorte a minha inscrição E vamos começar aqui, né? Bora que bora Cara, é pior que eu tô sendo Vem no... Vixi, eu tô sem a... O celular, pô Minha... Eu vou ficar... A iluminação vai ficar meio ruim Espera, eu não fico bugando minha webcam Lembrando que ele vai ficar... Eu vou ficar aqui comentando a... Inveses, o... Miner energia, porque ele fez esse negócio em live, tá, galera? Eu tô só reagindo a live dele É complicado, velho Eu tô devendo e brabo Porque o vídeo realmente é um cara legal Tá ligado quando você grava o vídeo E o vídeo tinha até ficado legal, velho Eu tinha feito a moção principal Eu tinha pegado na torre Tinha pegado dois veículos lá do Pagavir E a pegado um acampamento de dois equipamentos Tive papo legal lá e simplesmente tá errado, velho É complicado, mano Isso que é foda de gravar, filho O foda de gravar pelo OBS Apesar dele ter uma qualidade melhor Aqui, às vezes, você não sabe se tá gravando, galera Por isso que eu vou... Depois, vou pegar umas um segundo monitor Pra deixar aqui Ao sempre vou saber se dá algum erro Se é um negócio, eu já vou saber No OBS, quando você tá, não tá lá cheia Se você só tem um monitor Você não... Muita vez não sabe se tá gravando Não sei se deu erro Isso que laxa, tá ligado? Aqui eu acho que tá gravando tudo direitinho Eu espero que você esteja gravando, mas Agora eu já vou ficar sempre com medo De não estar gravando, galera Mas vai começar aqui o vídeo Mas espera, pô, está meio... Com mais delongas, viu? E assim Well of Destiny Não sei se o áudio tiver meio... Meio bugado Que acho que é esse meu fone, mano Que está meio ruim Eu tive que comprar outro, mano Só que eu tô com sono, pô Tá... Pô, dei cedo pra gravar o vídeo aí E no final eu nem gravou nada É foda, velho Mas tudo bem, meu Eu assisti o vídeo do menino rapaz aqui Eu não sei qual jogo eu faço no lugar dele, velho Só tirar a cueca, pô Eu tava pensando em fazer a baioneta, velho Pô, tá bom mesmo, mano Não tá nem um chiado, não Eu tava aqui testando, mano Ó, eu tô mexendo aqui no fone Não sei se vocês estão ouvindo um chiado aí Mas se tiver bom, então simbora O sonho está bom, menino É a energia do passado Comece aí a laivona, meu bom Aí vai sair a areia, né? Foi, tá aí, meu bom Caramba, que porra Essa tá dando as bugadas aqui Ah, cara, era o cara da internet dele Que ele falou que a internet dele no dia tava ruim Ele tá tranquilo lá pra assistir aí, meu bom Ele tá voltando pra pegar o Red Org lá, né? Aqui eu acho que eu já vi, mano Não, não Sai daí, pô, o demônio vir atrás de tudo Deixa que é só entrar aqui no... Ele vai lutar com as areia, hein? O Grifon? Não Ué, já dá pra ele entrar direto pro Grifon? Ah, lembrei Ah, não, ele tem que pegar as lanças mesmo Tem que vir pegar o... A lança A lança A lança Tá aqui pra desbloquear a porta É, não Aí ele tá... Correndo aqui que eu tava... Com aquela vontade de espirrar Falei, mente, eu não espirrei Mas espero que eu não espirre agora É, o jeito que passa raiva Eu passei e foi na outra live Na outra live ele passou raiva mesmo, velho O Grifon botou pra lascar nele Eu não ia reagir a isso, velho Eu prefiro reagir ao Nero Angelo Mas o Grifon é foda Só que ele joga bem também, velho Fala aí, em Grifon Eu zerei lá com o desafio da Só na Force Edge E, tipo Eu tirava dano a alguns dos inimigos, pô Parecia que eu tava mudando Que você daí batendo nela, pô Fui no Nero Angelo, pô Fazia nem posso ganhar nele É que eu tô uma... A espada na Força é fratinha, tá velho É como se ela realmente fosse a caixa vazia do poder de espada, tá velho Tem uma moleta do perfeito Ela basicamente é a espada normal na mão de alguém muito poderoso, sabe velho Porque eu quero que era muito extremamente poderoso Por isso que a espada era afetiva Porque na mão de alguém normal Essa é para não fazer nada dos inimigos Por que que ele ativar um deboutrigger? Você acredita que quando eu zerei esse jogo Nem ninguém já ativou o deboutrigger, velho Da comerciidade Porque geralmente matava ele rápido Na explosiva, tá velho Nem vi cronometrou, velho Cara, esse bicho meu deboutrigger foi um foda, hein Nossa senhora, velho É, porra, aí é foda Não morre pra esse bicho aí não, pô Só pra morrer, morre pro grifo, mano Isso, ele vai morrer pro bicho, velho Mano, eu confio, confio Você vê como eu tô bom, mano Quasei eu morrendo aqui já Mano, tô aqui no dedo, meu crime O cara não pode vacilar não, velho Duas lapadas, o cara já tá indo de base Só que é foda, velho Espero que não cheguei a bugando aí Minha webcam, mano Minha iluminação não tá tão boa Só gravando, tá ligado? E esse negócio aí Se dá umas bugzinhas na imagem dele É porque ontem a internet coitado Tava meio ruim, tá ligado? A estratégia pra você Ô, Miner RNG, cuidado aí, mano É você dar o pulo duplo, tá ligado? Nesse bicho aí Já ele descendo assim com o Não, um roundbreaker Porque aí ele vai te dar um crítico Aí geralmente uma estrela Para dar um deboutrigger e ele morre Cara, ele tá ativando o deboutrigger É muito honrado, que porra é essa? Eu não queria que tenha que gastar Essa Hollywood não, velho É foda, velho É isso do cara não querer gastar as coisas Lasta o cara depois, tá ligado aí, né, RNG Foda esse bicho que atravessa a parede, velho De qualquer jogo é uma chateação Puxi Pena que a live do The May Cry 1 Ontem não teve tanto resultado Mas tá tranquilo A dos dois, por exemplo, parece ter muito mais resultado que a do 1 Quando veio, o pessoal achava que o desafio da força de não ia ser tão difícil E não, realmente não foi Mas teve uma empate foi complicada, né Tipo de parcula que o cara dava Que o cara se lascava, velho Um era literalmente impossível, porra No pulo normal, sem... No teclado Aquele lá da missão do Nero 8, velho, tá ligado? Cara, que porra foi essa, mano? Nossa, mano, peraí, velho Ah, é ligação pros homens Que porra foi essa menina RNG Ah, é ligação pra ele Eu vou dar adiantada aqui Ah, ele não vai fazer a segunda parte, não? Não, ele já vela pro Grifo Mano, aquele bicho lá é muito filha da mãe, velho Será que aconteceu pra... Acho que foi ligação, velho Mas, impressão minha O toque do celular dele era da alguma música de The Mercur Parecia a Super Violeta Lá nesse Violeta é um nome muito bonito, velho Se eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Mary Violeta, velho Se eu tiver um filho, o nome dele vai ser Luke Sekiro Altair Porque Altair, que não bonito o caralho Luke acha bonito pra caralho Sekiro é o nome dos homens, pô Sekiro é o nome dos lords Ele já quase morri O caralho, meu toqueiro, filho da sua filha Foda, velho Tivemos barulho aí também, de moto Aqui é... é moto, é... Foda, velho Aqui é muito barulhão assim na minha live também, velho Tá, mano Vamos ver A estratégia vai ser o seguinte, velho Na primeira fase dele eu vou usar o... o Air Hard? É, é o que eu faço Eu vou ficar aqui perto pra poder subir com ele Na hora... na hora que ele subir eu subo junto também Eh, pô, ei, ei, ei Eu que dei uma dica pra ele, ei, safado Ele tá ali, boa Aqui é pra gente se ajudar mesmo Se não fosse o Samuri, eu ia tá fudindo esse desafio também Falar nisso, o Samuri, o seu de Air Nero também é bem gente fina Se ele puder se inscrever no canal dele, no canal do NRG, agradeceria muito Sucesso, valeu, mano Tamo junto, deixa eu concentrar aqui, velho Eu nem lembrava que era assim que ele chegava Começa a voar aí, mano Olha, ó Pra forma ele leva bastante dano no Air Bazucada Tô amigo Poxa, ia, ia Ficou errado Ele tem uma Vital Star É a verdade da minha vida, já tô morrendo Caralho, ai, pô Da primeira forma eu faço isso aí, pô Quando ele sobe, eu já fico perto do elevador Pra subir junto com ele É, fudeu pra ele, velho Pior que esse chefe é meu Peraí! Tem um Red Moon, um Green Orb aí Pega! Vixe, se ligado em primeira, velho O cara é brabo Vai, amigo Poxa Vai continuar subindo Aí, caralho Aí Agora é melhor até cair o Hadouken Ele já tá ligado nisso aí Bora, sua galinha, filha da mãe Sim Ah, cuidado, mano Eu não Eu não fica tão perto aí, não, velho Pô, aí é foda Agora foi burro, hein Calma, calma, calma que dá Dá não, dá não Pô, ele tem alguma Vital Star, velho Caralho, velho Vixe que tu tem Vital Star, mano Pô, ele não tem Vital Star, agora fudeu Deixa eu ver quando tira o Roller Water dele Que não dano bom Mas assim, nessa incondição Não vale a pena usar, não, velho Pior aqui nesse... Oxe! Tá Porra é essa? Mas assim, o que foi que aconteceu? O... O cara é brabo também O grifo o prisioneiro Fala nisso Esse nome do NGM é super fino, velho E o nome dele realmente é esse, velho O nome do NGM é o nome do NGM Não se você puder uma forcinha pra ele Agradeceria muito, mano Cara, super gente fina Sempre tá indo as lives Tá indo todo mundo Cara, bravo demais, velho Até divulguei o canal dele Lá na comunidade E onde eu fuga mais, gente? Mas vai conhecer pra algum motivo Eu não consegui marcar Tipo um pedido gamer Seja o game Eu não sei porquê, velho Mas esse daí fica Fazendo uma dimensão roda também Eles ficaram super inciendando De olharem Esse daí eu li esse nome dele Que não era difícil Não é o cara super inciendelle também Você valeu, velho Então os caras ficam Fazer que eu me pegava ele O NUB é brabo É, o NUB é brabo O NUB tem um canal aí, mano vocês puderem ir no canal dele também também não conheci muito não eu acho que é Gabriel agora vai embora embora boa ele tá perto do elevador boa boa é isso aí que eu não faço o cara esse borrão de caça mano porque a do novo e sumi pouco que safado ele dá e o passará grande ele não é certo velho o bobo vai que dá a honrar é sacanagem o Deus chama desse Deus me cantinho velho e ainda bem que no 3 no 4 no 5 tem outro que você velho no treino mais de usar pela de usar o sonho massa mas tipo cara usando um chefe é muito útil a tirou dano quando ele foi em cima por e no 4 no 5 o cara pode equipar quando quiser da facilidade externo essa parada aí velho porra se travou na travou na live dele mas então essa parada aí de cara aí para trás do lado para não vale a pena ficar dando um inferno dele não pode ter apontando porque eu não sei que eu tô falando isso velho e já passou do chefe mas então é o que eu tava essa parada de ir para o lado e pular mirar e para o lado e pular eu nunca gostei velho porque dependendo da câmera o cara faz isso e ele não esquiva ele só pula galera o elemento é a pulo também tem algum trem de sensibilidade mas mesmo assim velho é meu capacete não vai dar não né mg de novo mano e o daquilo tá sempre torce tá mas dependendo pode comprar vou falar nisso negócio que eu achei engraçado o desejo da conversidade tal com os pedantes eu comecei no daquilo normal não tem aquela brincada ele tá de boa e ficou barato a escolher outra então tipo muita mensagem é um negócio contrário é por dificuldade quanto mais a dificuldade mais a vai dar o gente aí você pode gerar normal e tal tipo de novo para ele possui de ter já o talo assim para quando chegar no daquilo que tá já tá cheio das coisas tá ligado e por mais vindo o cara com oito um toque bom velho e eu quero ser uma mão com açúcar tá ligado e para isso não a produção certa uma mão com açúcar minha mãe eu falava uma mão com açúcar eu era um estilofreiro com mim eu acho que fica topo ai não caralho calma 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 eu odeio esse cheiro velho puta que pariu caralho ele jurava que ele ia morrer caiu 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 fode ele aí mano eu te gastar tudo aí mano por que é que porra é essa pena tá dando o cara eu achei que se eu fosse aí se eu fosse um grande ele ia dar um reset aí vai só para você gastar dois negócios atua tá vendo e porra não o nosso primeiro ainda o futeu agora e será que ele vai sobreviver pareceu sobreviver o cara bravo velho e sobreviver o chica está todo o teu valeu até aí mano e não é bom que eu confio com que eu confio com que eu mando se for esse chefe é engraçado usa rolyworter o avião o avião o avião ele morre amigo vai vai usa peraí fica perto dele não usa o avião meu Deus peraí peraí ah o eu eu não eu 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 acho eu não tá aqui pariu a vida do bicho velho e ele ainda ficou rindo aí eu odeio esse grifo mano fila da puta esse bicho velho é Gabriel Matheus eu acho que esse chefe tá meio hack esse chefe é de cara meu Deus do céu velho é de 40 minutos e esse bicho é fora bicho é um night meu irmão valeu mano mano sinais na tristeza velho eu nem tento lutar contra o chefe não na cara olha na passão relativamente rápido boa boa quero ver como é que vai ser não era o Ângelo final velho se ele não deixou a cutscene vai eu vou ficar muito decepcionado e deixou o cara é o meu que é obrigatório deixar não é RNG e para ver como é que foi eu queria te chamar o seu irmão dos eu acho o rai é foda e aí eu tô acabou com o que tá prejudicando minha internet aí tá voltando para lascar nele Eita porra olha o cara eu eu sei que eu derrotei ele mal sempre impressiona com um dano que ele é o primeiro estímulo da espada contra ele velho que ele sempre tem um dano legal tá ligado no terceiro eu nem sei como é que eu uso só aí mesmo que eu dando um inferno né e tá também essa primeira parte de cá ficar lançando a do que a gente tá vendo e o dano que tirar nele velho Opa que porra é essa boa eu tô dando aqui Opa Opa o amigo eu gosto e tomar cuidado né NG caramba NG joga muito porra o pessoal falava que aí você pode trancar ele mas nunca me arrisquei tá e se ele vai se lascar no nightmare final vai no nightmare final aqui quando ele pega o cristal lá eu uso tudo que é item para ele morrer logo que eu não me engano se eu tiver perto daquela porra lá não não para usar um eu já uso um tanto para ficar tranquilo é um tanto bom olha o ar velho o cara velho jogou muito nessa mano o porra do cara do que ter o e o dano que você é foda por o erro que o cara dá já quase fatal cara o dano que você deixa levar uma só já vai a vida inteira velho é basicamente isso velho as multidais o cara tem que ser super cuidadoso não tô mais não doido no do 3 e 4 e 5 cara já pode fazer um dia e no dois não tem uma mínima ideia porque eu não quero que eu da quantidade do dois eu não ganhei um raro doido e como você era a companhia da Lúcia em Live aí fica mais tranquilo tá deu fazer o dano que tem uma quantidade tanto tá aí não um raro é para ele não faço lá eu sei que dá para gente tirar com a triste se não me engano na linha para o ideal é o cara já com a espada e morrer se é dela mesma do dano do um cara e o mulher lg eu confio você não nessa que você não falou que não ganhou nessa Live mas tipo eu confio você dá outra aí o poxa o cara aí velho olha o tempo que o coitado tem tudo ele falou que morreu muito essa porra aí velho e fazer uma coisa infelizmente burbuca aí é foda porra e não pode salva não e ele salvou vai ficar mais melhor velho que tipo aí ele vai perder aí já no órgão para cima tá vendo o cara velho o poxa que porra é que eu quero defender você tava levando com um cadê o livro hoje fodeu eu vou dessa gente padrinho mano eu odeio esse em qualquer vez velho mas principalmente não deixa o desgraçado do velho ativa essa porra toda hora aí ele ativa o escudo lá e quando eu eu vou ficar recorrendo vira porque tá com o tempo de outro lado e o de aquela porra do perigo do trigo chato para cara ele se derrota o book cara ele foi te experimento agora mano o cara o cara tá indo na unça ainda eu vou te ver por cara é foda eu nem me arrepi que tinha perder o escudo dando ficar pulando assim é foda por cara leva de graça foda mano vovô eu nem sei como foi que eu derrotei ele acho que foi com a gente também na primeira e saiu eu já falei que vai usar a espada já estava também controlado a primeira e segunda aí não aí ele bate sua porra velho mas na primeira e segunda só você ficar defensiva e atacar quando ele abriu uma brecha tá vendo pode ser armadura que ele fica aí beijos tá ligado agora fodeu a pera ele tá usando esse golpe tá precisando sobreviver e talvez não tá no bicho ver dentro bem na hora que eu desviei velho foda que eu desculpa não era hoje ele não é tristeza e aí 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 eu tiro 80% da vida do rapaz menino por 80% da vida dele caralho nunca levei tipo uma barra e meia de vida mas cara aí uma barra aí uma barra de 80% da outra é foda cara esse chefe é uma tristeza esse mundo é um nightmare e o e o griffon são uma tristeza bicho então ele apesar de ser chato o cara tem um macetinho para ficar pulando as costas dele e tal e dá para entender o bairro buraco tá aí não vou aí não tem estratégia de safadeza não velho aí é cara aí na marciota e ser feliz por aí o cara vai levar uma dessa e a o HP ele vai embora meu pai do céu velho é foda por dentro é foda e eu falo tempo de vida deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu ver se tá gravando essa uma desse o PSA me decepcionou uma vez aqui 27 minutos dá para reagir um pouquinho mais a luta aí podem ver tem um nightmare e tem um grifo o nariz além de abrir que ela desgraça eu quero ver como é que vai ser um night mas porque o night me botou para ver como é que vai ficar em mim nesse desafio eu quero ver como é que vai ser o night meio na live dele vai que ele passou o primeiro night esse Gabriel aqui que eu tinha falado tem canal também Gabriel BR e esse novo regime para super gente final e botar aqui na luta do night né e só ver a reação quando ele passou aqui do grifo o cara tem que botar e cara aí espero que essa música não tenha direito de autoragem e ela tiver eu tô fudido o cara tem que botar a música de amor e beijão para derrotar ele velho é isso aí é familiar que porra é essa aí mano espero que essa música não tenha direito de autoragem eu tô eu tô reagindo para lá e pode é foda opa que sorte do caralho se não fosse estar fudido e vai vai atira 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 mano boa caralho e eu sabia que ele ia ganhar mas eu assim o cara fica feliz por ele que porra é essa aqui ó cabeça em cima cabeça embaixo da motivação mesmo e aí o coitado do grifo e vamos conseguir eu quero que até na morte dele ele serviu e comentar um pouco aqui o até na no momento do grifo ele pediu ajuda para o mundo para derrotador que ele serviu até o final naquela derrotado e se ele fosse lutar com Dante aí Dante tá fudido mano que tá sem poder de espada e é só que eu tinha eu quero ver mano a fuder com ele e o homem receba cara ele é igual você eu não vejo o pistolaço mesmo vai embora cara e se ele fosse lutar com Dante aí Dante tá fudido mano que eu ia tá sem poder de espada vixe mole a bonita sumiu mano vixe vai tomar no grilhão daí quero ver o nice eu não sei que Deus quiser mesmo vai ser foda o nightman final para ele e o seguinte também é chato para caralho e eu não sei o time para rebater o golpe dele tá e aí e agora que eu nem dá como é meia porque aí ficar de boa bater dentro e olha para bater no momento certo eu não já vou bater logo quando você parar eu tava tem nada por e aí e aí cara não é por isso não é por isso vai quebrar o a bola vai quebrar qualquer jeito mano cara que faz o desafio 1 e a lastor será deve ser uma tristeza passar daí sendo da quantidade mas ele é só uma força de velho tudo da quantidade tudo da quantidade fica perto um pouco se tu é muito perto de tu é muito perto eu não te acerta o que vai ser capturado vai ele tá que ficando com o dano com a cidade é um saco mano caso pode bater na cabeça ou mais forte ela que é o ponto fraco dele e aí eu sou muito ruim acertar espero aí vai e é para dar um como com o pé carregado quebrou já é porque é por isso e aí eu tô com sono velho e eu tô mineiro botar para progresso então eu ainda tenho um cochilote e aí e aí o que é uma roliota só o que só tem uma amante que é uma e aí olha que pega mais o leu até ele fez pegar naquela missão do na é a penúltima missão e ele pega mais uma missão que eu não lembro eu levei esse golpe aí velho eu levei eu lembro que eu até se chegar a sobreviver essa porra aí eu odeio muito esse chefe aí na moral nunca mais vou zerar um dançamento de silva nunca nunca mais vou zerar com espada mas vai ser no rádio no dança nunca mais essa porra lua e eu vou zerar com a lúcia depois não vou mais fazer eu ver meu quadro de canal o teio oficial de preto 4 oficial de grande mas tá querendo pegar as quadro novas eu jogo quatro sem um figura de valido ainda pretendo fazer alguém desafio Zinho eu pretendo zerar da quantidade 12 ou 5 no futuro pretende zerar no real e pretende zerar talvez ser um peguei também eu sei a boa 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 e eu vi lixalde morreu velho olha foda aparecer o carro de sua visão espero que não tenha mais que ninguém conhece o que é bom hoje mas tava fora da área dele a safadeza do caralho pô o pessoal gosta de usar shot contra essa escabeira eu gosto de usar o nosso canal e quando ele essa escabeira ativa um devo trigger eles elas ficam na forma final daquela cabeirona gigante e agora que a braga ele já vem o fodeu eu odeio essa escabeira mano elas são tranquilas se lidar mano você é chato pra caralho tá vendo o que que ela tá entendendo o velho ainda vai levar uma lapada velho pega a alas turmano aí que não vale a pena usar contra ele pelo pelo é só pulo duplo nas costas e lapada mas ainda assim é meio chato acertar o ponto certo eu vou posso pegar vai e ele sabe a estratégia mas tem seu pulo duplo para aumentar a onda você que aí amigo o vó e o deus e chefe e pelo menos HP dele não é tão monstruoso vou nessa por causa aí ele pode desenvolver a bola foi nunca tem que fazer essa porra aí né e esse barulho é o mesmo lá daquele daqui lá do ouro ele pode manifesto tá ligado e sabe que eu falei boa ele que levou o ataque vai é foda calma 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 e eu vou deixar tá caindo velho eu estou fazendo qualquer coisa ele usar isso aí seria o cara se vai o cara tá dando bug não é mais fudido velho por causa da internet tava ruim na hora e o menino rapaz lá e também gravar pelo celular o bot feito ele fazer lá pelo celular pelo YouTube eu sei lá como aquele velho ficou lá mas ela sai bugadinha lá também que é foda por cara tem que a gente pelo celular no Xbox até comprar é para captar para o café mas a gente sempre e aí para o celular é foda de sabe que não vale a pena fazer isso e lutar com voz e tipo não mas não tira não ter um dano legal mas compensação não repara nada tua vida você parece uma vida legal aí até vale a pena mas não tem na tarefa mas não espera velho eu só até tentaria velho e o naro Ângelo mas o Grifo nunca vou tentar nem a versão mais fraca do Grifo mano o caralho o fudeu fudeu o carro carro ahram eu falei que eu não tenho Sneha do estado tá vendo eu sou eu e esse esse lance ela é muito bom é além de ser bonitão né e aí e quando eu gosto de bater sim tá eu sei mesmo quando eu tô perto dele ele não consegue me atacar tá aquele igual pelo desrespeito e porra não e aí é poda velho mais uma tristeza vai passar agora e não pode velho tá aí eu não é a coisa é o cara vai ficar perto de derrotar o chefe não consegui tá né o que ele não me sobe ele é a segunda vez até fiquei confuso agora mas que ele tá um pouco HP e eu acho que vou ter que dar um reset nessa missão aqui vai adiantar para o momento que ele venceu o net vai só para ver o que é que vai falar e esse chefe é uma tristeza como eu odeio mais para velho o cara não tá chata tá vendo para ter bater no mundo dele eu nunca gostei velho agora que eu gostei de cuidar de j e eu gosto do chá primeiro já esse chá vai tranquilo até você tá não dando com a cidade tá né quando chega dando com a cidade é que a tristeza começa e no rato vai ficar com picaduzinho mas tempo a nu é a tristeza que em teste mudando com a cidade né o quanto será que a gente fizeram hoje velho o resultado eu vi a metade do centro para ele quiser ele zerar segunda live tá faltando uma que ele pegou uma delas sem querer tá vendo até fechou sobre isso mas então nessa parte aí quando você completa a missão você volta você vem quando assim para o meio da tela e vai começar a uma missão secreta tá aliás eu não sei se fosse para o nero na área do nero angelo não vai pegar um touch bom não ficar em cima da cama se eu não me engano é que eu vou sofrer mesmo é que eu vou sofrer mesmo o nero angelo ele coitado sofreu viu sofreu defeito afeta defeat o que o o o width come comprar estáika velho vale a pena e pra esse não mano tem 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 uma não não sei não vai ter eu acho que está valendo mais a pena tá ligado mas então se o cara botasse lá e fosse o meu do mapa tem uma são secreta nada é poucas que eu sei o que tem aqui é foda velho é é é é é é é é eu ainda tô com sono quanto mais óbvio melhor velho o cara que meu abc não está bugando às vezes fica bugando mas geralmente isso acontece em lá eu estou negócio nunca eu não gosto que eu vou mostrar agora velho o que é isso aí ó bicho já começa a atacar não quer ver é isso aí ele vem atacando na cancine pô tem uma missão que é o shadow vem atacando aqui esse bicho tá aqui tem uma missão secreta que o chão me atacando assim também né tem vezes que é quase impossível de via da pera você não vai devagar você já vai levando ataque mas até quando você sabe é quase impossível de ver é chato para caralho é muito desbalanceado isso vai tudo dando uma história que ela leva a dor de graça né não cara passa aquele paninho porque como eu falei o primeiro jogo da franquia eles ainda acertaram para caramba no jogo para mim é um dos melhores para mim será o quarto ou terceiro melhor ainda eu fui comer o que na dúvida entre eles o reboot mas o reboot ainda é um pouquinho melhor que o tá vendo foda de ver isso aí né e esse bicho ainda foi sério é foda de matar velho até no normal foi difícil imagino a escudar ele de verdade também que eu fui candidato no normal se fosse no rádio tava fundido mano não é não é não é O que é isso? 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 O que é isso?